Pai, chegou a minha hora. Mostra a glória do teu filho, para que ele mostre também a tua. Tu entregaste ao teu filho a autoridade sobre toda a humanidade, para conceder a vida eterna a todos os que lhe confiaste. E a vida eterna consiste em conhecerem-te como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eram teus, mas tu entregaste-nos e eles guardaram a tua palavra. Compreenderam verdadeiramente que eu vim de ti e creram que tu me enviaste. Peço-te por eles, porque são teus. Não te peço que os tires do mundo, mas que os defendas das forças do mal. Não te peço apenas por eles, mas também por aqueles que crerem em mim por meio da sua pregação. Pai bondoso, o mundo não te conhece, mas eu conheço-te. E estes também já sabem que fui enviado por ti. Eu dei-lhes a conhecer quem tu és e vou continuar a fazê-lo. Para que eles se amem como tu me amas e o meu amor esteja neles. Pai bondoso, o mundo não te conhece, mas eu conheço-te como tu me amas e o meu amor esteja neles. Pai bondoso, o mundo não te conhece, mas eu conheço-te como tu me amas e o meu amor esteja neles. O ouro espinho viu as lágrimas, o seu sofrer. O meu Senhor na cruz está, não posso suportar. O que o fez-te entregar, pagar o preço lá na cruz, como um cordeiro foi morrer para vir-me resgatar. Tudo por amor, infinidade, infinita graça, salvou a todos nós. Jesus cumpriu o plano de amor, seu sangue, seu sofrer, foi tudo por amor. Levou o meu pecado e dor, se entregou em meu lugar, não se importou sofrer por mim para vir-me libertar. Jamais palavras vão dizer, da compaixão do seu viver, do amor mostrado lá na cruz, morrendo em meu lugar. Jesus cumpriu o plano de amor, seu sangue, seu sofrer, foi tudo por amor. Jesus cumpriu o plano de amor, seus irmãos e sua pol scor, morreram exclusivamente. Amém. Seu sangue, seu sofrer Foi tudo por amor Tudo por amor